Meu! Gente, me desculpem, caiu minha live de novo. Saco! Deixa eu chamar de novo a galera aqui. Me desculpem por isso, tá? O professor de vocês é meio vacilão aqui. Voltando. Sorry for this. Começaremos bem mais tarde hoje. Mas ótimo, que a gente vai dar às 15h até às 17h, uma live naquele pingue. Rapidão, gente. Isso é muito louco. Bora de novo a Gano. F, G, tô no G, calmou. H. E, tomara que não caia novamente. K, L, M, N, O. Calmou, P. Desculpa, gente. Q. R. S. T. U. V. É isso. É isso, é isso, é isso. Peace! Let's go! Agora é agora, agora é no cara. Gente, primeiramente, boa tarde a todos e a todas, certo? Sinerubu, professor de vocês aqui, falando. Hoje a gente vai fazer uma revisão dos movimentos de breaking intermediário que eu já passei para vocês, certo? Nas minhas outras lives, nos vídeos do YouTube e tal. E a ideia é o quê? A gente fazer uma revisão e acrescentar coisas novas, coisas simples que a gente pode deixar no nosso estilo monstrão. A ideia é sempre trabalhar esse dinamismo, trabalhar múltiplos estilos dentro da dança, que é mais ou menos a minha vivência de estilo, que como eu estava comentando com a Beatriz. Mas, essa noite passada, a respeito dessa parada de estilo, de você criar seu próprio estilo, fiz uma postagem a respeito de... Sobre hip hop, certo? Sobre você ter a sua originalidade, não ficar pagando papo zudo, não ficar copiando as pessoas, certo? Tenha referências, certo? Tenha referências, mas e o seu próprio movimento, seu próprio estilo. E poucos deram atenção, mas ótima ideia, é só passar a visão. Vários passaram, talvez não deram o like e tal, mas se leram, assistiram o vídeo, está valendo, certo? Que é do Arsenio Hall com o Hip Hop All Stars, mano, tinha o Tem, o D.B. do Tem que estava, K.R.S. One, MC Light, mano. Vários, vários, vários. Fools, Nick, são vários grupos de rap aí da antiga aqui, mano. Sem palavras, sem palavras. Certo? Cada um com o seu flow, cada um com a sua originalidade. Fiz um push, mas ainda coloquei uma parada. Coloquei alguns MCs, certo? Um grupo, no caso, tinha um grupo, né? Que na verdade não é o MC em si, que é o Racionais MCs. E se peguem no Racionais MCs, quando você escuta o Ed Rock cantando, quando você escuta o Mano Brown, quando você escuta o Ice Blue, quando você vê o DJ deles, porque agora eu esqueci o nome. Esqueci. Esqueci o nome do DJ do Racionais. Mas ok. Mas cada um tem seu estilo, cada um tem sua originalidade, certo? E é isso, o Hip Hop é isso. Se trata sobre identidade, identidade periférica. Fechou? A ideia é sempre que a gente trabalhar essa identidade na nossa aula, tá? A ideia é vocês replicarem movimentos, mas sim encontrarem movimentos que talvez se reforçam de vocês, tá? Vamos, então, começar essa aula, aquele aquecimento monstro, tá? Vamos aquecer bastante. E, bora, fechou? No final tem alguns comunicados aí para fazer para vocês. E é isso. Let's go, let's go. Um back. Deixa eu só ver aqui rapidinho. Vou colocar um beatzinho mais agitado. Tomara que não caia. Aparentemente não vai cair, né, mano? Aparentemente não vai cair. Deixa eu só colocar um beatzinho aqui. Eu quero um beat de breaking mesmo, que eu tô na pegada hoje. Deixa eu ver aqui, ó. Let's go. Deixa eu só colocar um beatzinho aqui. Marcados com o beatzinho. Marcados com o beatzinho. Marcados com o gosteiro. Deixa eu ver se esse aqui show me what you got. Ó, esse aqui é inspiração, hein? Para dar aquela adrenalina mesmo, ó. Show me what you got. Constituiu pens. Let's go. Let's go. Acelou. Adoro esse survival. Certo? Vou colocar na playlist dele que é melhor. Coloquei na minha playlist. É isso, let's go Bora, vamos até mais de barra É isso, vamos lá É isso, vamos lá 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 e tal, certo? Vamos parar um pouco, vamos trocar, aprender novas técnicas, novos footworks, novos movimentos e N coisas. Fechou? Let's go! Vamos lá! Seguinte, primeiro vamos relembrar, vamos relembrar, certo? Deixa eu só dar uma minimizada aqui, o YouTube está minimizado, sem crise, o live está rolando, é isso, isso que importa. Vamos relembrar, certo? O que temos de movimentos intermediários? Vamos lá! Let's go! Top Rock! Top Rock intermediário, o que a gente tem de Top Rock intermediário? A gente tem 2. 2 Step, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete... Com salsa rock, bem de boa, bem simples, mas aqui está, é bem de boa, bem simples, então fica mais forte, eu tenho que lavar as crianças, casa suja, chão sujo, esquece, vamos lá, top rock, o que a gente vai aprender? E, desse movimentinho aqui, será que vocês conseguem mudar um Indian já? Um, e dois, será que o bolo Indian, o Indian é mais avançado? Vamos tentar estragar, não precisa, mas mais alto, para você, vamos lá. Let's pull, ó, a gente vai usar este calsa, pum, pá, pá, pu, pá, óó, pá, certo, a gente vai usar esse movimento, Só que a gente vai colocar slides A aula passada qual foi? Um, dois, três, quatro, cinco A aula de hoje Um, dois, três e quatro Certo? A gente vai usar mais de um step Certo? Então vai ser assim, por exemplo Vai ser slide, chuta, slide Volta mais tempo Um, dois, três e quatro, cinco Desliza Um, dois, três e cinco Seis, sete Um, dois, três Desliza, certo? A gente vai mesclar Vai unir Vai fazer um, dois, três e quatro Cinco, seis, sete, oito Um, dois, três, quatro Cinco, seis, sete, oito Um, dois, três, quatro Cinco, seis, sete, oito Um, dois, três, quatro Seis, sete, oito Tá, 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 tá Um, tá, tá, tá Fica muito louco Tá, tá, tá Tá, tá, tá Tá, tá, tá Certo? Fica um movimento bem louco Certo? Vai bem dinâmico E o detalhe Faz um, dois, três, quatro Cinco, seis, sete, oito Um, dois, três, quatro Cinco, seis, sete, oito Certo? Pense sempre em colocar mais um passo Além desse passo, pode colocar Um, dois, três, quatro Cinco, seis, sete, oito Um, dois, treze, quatro Cinco, seis, sete, oito Tá ligado? Utilense uma coisa que eu gosto também Bastante É Tá, tá Desci Tá, tá Desci Tô no meio do meu top rock Tá, 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 tá Desci Um, dois, três, quatro Certo? Utilizem esse Desci Um, 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 pá Deslizei Desci Ah Direito Certo? Outro movimentinho que a gente vai utilizar Além de acrescentar só mais um step Certo? Outro movimentinho vai ser Os giros Tá Tá Pá 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 Direito Um Estorquei Certo? A gente vai usar Giro com os slides Certo? Essas torções Um 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 Pá Um 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 Pá Pá Um Pum Certo? A gente vai usar o corpo inteiro Fechou? Foda também Os stents Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Um Dois Treze Quatro Cinco Seis Sete Oito Vem Tá Pá 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 Pum Pá Certo? Vamos utilizar RT Tá? Vamos utilizar Tudo 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 que a gente aprendeu Que a gente já utilizou Em sequência Em fundamento Tudo Let's go Tem que parar com esses bices Falou muito let's go Eu falo muito Tá certo? Tá? O professor de vocês tem esses bices Fechou? Deixa eu ver É isso Vamos lá Deixa eu colocar um beatzinho De break De chão Break Breaking Gente aí Menina que Tá amando minhas aulas Obrigado Obrigado Beatriz Pontes Também amo você assistindo minhas aulas Certo? Top Rock Eu não vou colocar esse som não Vou colocar outro Vou colocar outro Uh Achei Achei O som que eu queria O som é de break De break De chão Let's go Esse é brabo Esse é brabo Esse é brabo Eu gosto Esse som Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá 1 2 2 3 2 3 2 3 4 4 5 6 6 7 7 7 8 8 8 8 8 9 9 9 10 10 10 11 13 15 11 12 13 14 14 14 15 15 15 16 16 16 16 17 18 18 19 20 21 22 23 23 24 24 25 25 25 26 23 24 28 29 30 30 30 30 30 31 32 32 32 32 32 33 33 33 35 34 Embaçadão naquele pique Opa, aí voltou Meu, estou cansando muito rápido O tempo está muito seco aqui Bora Bora Para o Goldau Let's go 38, vamos lá No Goldau Nas transições de Goldau Que a gente tem Corkscrew, que eu coloquei como intermediário Certo, com aquele parafuso Descendo E Eu acho que o sidekick que eu coloquei como Goldau intermediário também Sem problema Certo Deixa eu ver Deixa eu pensar Ah, vamos partir desse Desse knee drop Certo Desse drop com o joelho Desse adicionador Corkscrew Fechou Se você Para para pensar Corkscrew É um movimento Que nada mais é Que você fazer Isso aqui Apoiei minha perna Apoiei aqui E eu desço Para o lado Eu apoio minha mão Para não cair com o joelho no chão Certo Só que a diferença É que eu faço Esse movimento Esse movimento Girando Então Como eu tenho uma mutação Eu considero que Esse movimento aqui Ele É um pouco mais fácil Certo Então Eu venho E Desci Girei Girei Um Dois Três Um Dois Três Certo Então Relativamente Esse movimento É um pouco mais simples Certo E isso é relativo Porque vai depender de você Então Relativamente Relativo Dependendo da relatividade Do Que for relativo Para você E do que for fácil Para você Do que for difícil Para você Esse movimento Relativamente Vai ser Mais fácil Mas isso é relativo Certo Então Pensem o seguinte Eu encaixei O pezinho aqui Bem na dobrinha Onde que o meu pé está Bem na dobrinha Dessa dobrinha Eu desço Segurei E Encaixei o movimento Pode apoiar a tua mão E subir Como que você vai fazer Você vai fazer o inverso Do corkscrew O giro descendo Você faz o inverso Você gira E sobe Você já está com a perna aqui Já apoiou E olha É um movimento até de De funk Tá ligado Galera da funk Quem é da antiga sabe Girou E Subiu Fechou Tá Então Esse movimento É uma variação De knee drop Tá bom Vamos lá Dando continuidade Além dessa Tem uma outra Que é muito boa Nessas ideias De knee drop Tem um knee slide Que é por trás Knee sweep Não sei Ao certo Quem deu um nome Para esse movimento Num tutorial De internet mesmo Foi o kinder Da Esqueci o nome daquele Do cara Oh my god Eastside Boys Eu acho que é Ucrânia Se não for Ucrânia Me corrijam aí Fechou Vamos lá Aí tem esse kinder Ele fez um tutorialzinho De go downs Lá no Original Do go downs Lá no Break device Certo E qual que é a brisa Ele ensinou justamente Esse movimento Que eu vou ensinar agora Tá bom Então pega a visão Outra possibilidade De movimento A partir daquele Knee sweep Que eu coloquei Como iniciante Que é um boi Apóia o joelho E depois troca Para o outro Pronto Certo Movimento básico Mas tem um movimentinho Que é bem legal Que você coloca um sweep Eu estou aqui Como se eu fosse fazer Um knee drop Aí eu vou Como se eu fosse fazer O knee switch A troca de joelho Só que Na verdade Eu vou virar o meu corpo Tô aqui Aí eu apoio Minha mão no chão Faço esse sweep Por fora E eu giro O meu corpo Tá Aí O que que eu faço Eu levanto E troco Desculpa Levanto E troco Aí eu faço O mesmo movimento Ó O outro lado Tá A ideia é que você Caia aqui assim Meio Aqui na posição Do footwork Tá bom A ideia é que fica assim Ó Arrastei Girei E ó E eu continuo Com o movimento Certo Daí Eu troco E Certo Certo Bate o meu joelho Gente Olha o que eu faço Com o joelho de vocês Tá bom Então ó Pra ser mais intermediário No caso Com essa variação Um pouco mais avançada Ó Troquei Aqui ó Eu não vou pôr o meu joelho no chão Fico com a minha perna Esticada Aí eu apoio Eu apoio a lateral Aqui ó Tá bom Apoio a lateral E Troquei o movimento Daí eu posso fazer Unir ele A unir Switch Encaixar aqui E Encaixar nesse ciclo Certo? Que ia criar uma variação Uma variação Uma variação Mostra Se liga Presta atenção Ó Tô aqui Um Desci Apoiei Troquei Certo? Troquei Um Opa Um E peraí Perdi Deixa eu fazer de novo Let's go Então aqui Passei o movimento Certo? Passei ele Ah Tá certo Passei Continuo o movimento Faço Ni Switch Apoio E Grau Fechou? Esse movimento aqui Again Knee sweep Go down Presta atenção Nesse go down Aqui Ó Fui Knee Sweep Passei Troquei Figure 4 Certo? Figure 4 Ou ninja Encaixei Pum Já tô no hook Novamente Fechou? Pensei nisso É Esse Unindo esse movimento Com Side sweep Por exemplo É Side sweep Side kick Vamos lá Se liga Eu dou um salto Uh Vem Pum 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 Pê Sincero, né? Parece um Uns golpes Consessão Certo? Vamos lá De novo Ni Ni não Side kick Side sweep A P E vem Uh Tá 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 P Certo? E engajei o hook Aqui Tá? Chatinho Mas é bonito Essa é uma possibilidade Você tá unindo Um Dois Três Quatro movimentos Em um só Em um go down só Certo? Você também pode trocar Deixa eu ver Dá pra trocar a ordem? Não consigo imaginar nada agora trocando a ordem Mas Por exemplo O que a gente pode fazer aqui? Deixa eu pensar A gente precisa fazer um movimento que encaixe aqui nesse go down Que nem eu passei na aula dos iniciantes lá É uma parada de você abstrair coisas cotidianas Você tirar coisas do seu cotidiano Como que você chega na sua casa Como que você joga seu mochila no chão Como que você levanta da calçada Certo? E saíram algumas ideias bem legais lá Tá? Então Vamos lá Eu vou passar alguns movimentos aqui Que eu considero Que eu chamo de sequência Como se fosse uma sequência infinita Possibilidade de você fazer um movimento Que você repete Ele de um lado Para o outro Você repete ele na esquerda E repete ele na direita Estudei lá Na esquerda E repete ele na direita Tá bom? Então Pega a visão Que isso daqui é uma possibilidade de entrada E saída De movimentos Então ao mesmo tempo que é um go down Pode ser um go down Pode ser uma subida E um footwork seu Pra você fazer uma transição de um pórmula Que você tem mais habilidade Por exemplo De puxar ele do alto Entende? Por exemplo Eu tenho muito giro de mão E giro de mão De puxar ele de baixo É muito difícil E às vezes é bem melhor Voltar pra posição em pé Certo? Nível alto Pra eu conseguir Fazer esse movimento Então vamos lá Como eu passei aqui A base do Nada mais são do que Drops de joelho Certo? Lembrando Que na verdade São drops de joelho Por conta da posição Não que necessariamente Tenha que colocar o joelho Tá bom, gente? Tomem cuidado Com o joelho de vocês Que, meu Mais pôr o joelho É passado O B que o D Vamos lá Estamos com a dificuldade Antes de eu passar A sequência infinita Deixa eu só voltar uma coisa Que eu acabei Saindo de um movimento Fui pro outro Esqueci de passar A transição do outro Uma coisa bem legal Que dá pra gente fazer Daquele movimento Que a gente fez aqui Certo? Lembrando que Eu não bato o joelho Eu seguro Tá? Meu pé cair antes Do meu joelho cair no oceão O que eu posso fazer aqui Tem um movimento Que eu gosto Cair assim Eu ensinei lá na Na casa do Hip Hop Légio Quando eu falo Nas aulas presenciais Eu ensinei pro Iguinho E pra Beatriz Minha namorada Vamos lá Como que foi? É assim Encaixa aqui Certo? Encaixei o movimento aqui Tô Tô Bem fixo aqui Eu dou um pulinho pro lado E Desce o pulinho Eu desço Dessa possibilidade aqui Eu posso Fazer Uma combinação Desses movimentos Que a gente acabou de passar Certo? Então você pode vir do 4 Escuro G Ó Certo? Corte-screw Com esse sweepzinho de joelho Daí troquei por Knee switch Fiz a figura do ninja E saí no hook É brabo É brabo É brabo Ninja Diges Pega a visão Se liga Compacta Liga Ó Ó ó Ó Ó Ó Ó Ó Ó Só porque eu falei, digas, pega a visão, sai o feio Mas é isso, vamos lá de novo Tá? Tá boa Possibilidades de hold down simples No breaking, tem uma parada que é mais ou menos o seguinte Gente, não vou esquecer a sequência infinita No breaking tem uma parada que é meio esquisita Esquisita não, uma parada bem louca assim Que é o seguinte Muitas vezes menos, certo? Sempre prego muito essa ideia de menos é mais, certo? De foque nos básicos, foque nos simples Vai ser uma parada muito louca no breaking Que é justamente esse dinamismo da dança Sabe? De várias transições, várias formas de você descer Várias formas de você subir Que torna uma parada bem mais divertida Tipo, eu vou fazer esse movimento com uma intenção É uma coisa Nessa intenção é uma coisa Se eu fizesse esse movimento mais rápido É outra parada Tipo, é como se você encurtasse Certo? O beat ele vai passar Ou você pode segurar em determinados beats Você pode focar ou em pegar no final No meio Pegar tudo Você pode brincar com a música do jeito que você quiser Tá? A musicalidade é sua O estilo é seu Certo? Você quer seguir no vocal? Segue Quer seguir na batida? Segue Quer pegar só batida mais forte? Pegue Pum Caixa Caixa Pum Mano Só vai Tá? Fica Fica se pegando tanto nas regras não Porque se não você se pega tanto nas regras Como se você for ver Você vai estar dançando Regradinho Parecendo Outro b-boy Tá nem sendo você Entendeu? Então Foque mais nessa parada de ser livres Fechou? Então Esse movimento É um Agora Essa intenção aqui É outra Fui Certo? Fui bem mais rápido Eu nem sei se foi limpo Talvez tenha ficado sujo pra caramba Mas não tenho que ocular A ideia Foi mostrar A intenção Do movimento Tá? Você mudar A intenção Do movimento Mas aí vai depender Da prática Do treino Da técnica Tá? Do corpo Flexibilidade Muitas coisas Fechou? É Mas é isso Tá? Então unimos Parkes crew Knee Sweep Certo? Sweepzinho Sweepzinho passou Knee switch Figura do ninja Mais O Hulk Tá? Última vez Ah, outro detalhe Eu queria outro movimento Não esqueça Esse exercício aqui É ótimo Ajuda pra caramba Na hora de fazer session Ó Trazer um Bem Bem Outra possibilidade A gente tem uma Que me dá De encaixer Ó Eu vou E Esqueci Vamos lá Tá? Então Essa é uma possibilidade E Aquela outra lá Pratique bastante Esse exercício Para os dois lados Ó Um Dois Tá? Levantei Um Dois Levantei Tá? Pratique esse exercício Vai te dar uma noção Muito legal Na hora de você Fazer godowns Tá bom? Vai te dar um equilíbrio Bacana Uma força nas pernas E é isso Tá? Pratique Outro Fundamento Vamos lá Agora vamos para Sequência infinita Que essa sequência Nada mais é Do que um movimento Simples Baseado na figura Do quatro Hook E um spinzinho Tá? Ou figura do ninja Já tem como você quiser Tá? Aí Vamos lá Como que funciona Essa sequência Que nem eu falei Essa sequência Ela faz assim Ó Como se fosse O símbolo Do Infinito Não dá nem para ver É isso Como se fosse O símbolo Do infinito E qual que é a ideia? A ideia é isso aqui É você aprender A Abaixar Descer E subir De um movimento Ó a Beatriz passando Correndo ali Uh Aí Um tempo Mais Como que a gente vai descer? A gente vai parar um pouco De pensar em descer Só pela frente Poxa, professor Só desce pela frente Certo? Só desce aqui Em coisas frontais Então a gente vai começar a descer Então a gente vai começar a descer Por coisas Para trás Sair das Entradas Na verdade Goal downs Que você faz Com esse movimento Com footwork Aqui Para trás Como que é isso? A gente vai fazer Side Sweep Apoio Minha perna Aqui Ó Saí Apoiei Apoio Minha perna Certo? Cruzei Estou como se fosse um ninja Aqui Certo? Perna meio dobrada E tal Aí eu apoio E ó Já sentei aqui no footwork Só que tem uma coisa bem legal aqui Quando eu apoio o pé aqui Eu vou estar De frente novamente Da onde eu comecei Aí eu faço esse movimento do outro lado Apoiei E Subi Estou aqui na minha posição Modamente Um Dois Três Um Dois Três E Quatro Um Dois Três E Quatro Certo? Essa daqui É a minha sequência Infinita Tá? É composta Por De hook O principal movimento mais aparente Assim é o hook E esse spinzinho subindo Tá? Mas tem uma outra Que é muito louca Que eu criei também Que é parte dessa Só que a gente trabalha Também nessa parada Do back Rock Como assim? Se liga Deixa eu ver Mas tô Com medo dessa larga cair Vamos lá Como que funciona É É o mesmo movimento Certo? Ou não É o mesmo movimento Eu venho Um Dois Deslizo Apoio a mão Cria uma passagem E Subir Mesmo esquerdo do outro lado Um Opa Um Dois Três Quatro Cinco Seis Tá? Então É um movimento Que eu vou fazer E é bem provável Que eu vou cair No mesmo lugar Se eu faço esse movimento De forma rápida O pulmete Tô precisando dessa música Vai ser só essa música O dia inteiro Hoje Tô brincando Apesar que não tem mais aqui Gente Gosto desse remular Aqui Olha que legal Ainda bem Deixa eu ver Deixa eu ver se eu acho mais Me tira esse cara Achei Ae Foi Ó Cereco Ó Cereco Vão Vão Eu vou abrir o primeiro Vou reunir essa sequencia para aquele movimento anterior ao hold down viner step É isso Mano, é isso Unir aquela sequencia que eu falei Certo? Com a sequencia anterior E detalhe Esqueci de subir Como que eu fiz isso? Eu venho Side kit Certo? Um Dois Três Passei Encaixei aqui Levantei Certo? Não, troca Vamos lá de novo Cireiro Side kit Um Dois Três Um Quatro Na verdade Cinco Aqui ó Já faço um Um Dois Aí eu já venho Três Quatro Cinco Aí eu troco Seis Certo? E ó Posso voltar Pá 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 Parei aqui no meu movimento Fechou? Sim 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 Quando você une um movimento ao outro você começa a sacar Que a brisa do break Que a ideia do break é justamente essa Você unir É unir dois tipos de goldown Certo? Dois tipos de goldown que deu uma transição muito louca Muito louca Certo? Como assim? De novo Ó Unir Um Dois Três Quatro Cinco Seis Tap Tap Passei Um Certo? Encaixei aqui Aí Fiz O Tipo aquele espinho A C Ó Encaixei Um Dois Certo? E aqui ó Posso simplesmente Ou girar Girar Encaixar E subir Certo? Ou Posso brincar Posso voltar a sequência Posso fazer o que eu quiser Tá bom? É Vai depender Muito da sua criatividade Unir Unir Aquela sequência De infinito Que é mais em pézinha Que é Um Dois Três Opa Um Dois Três E Quatro Um Dois Três E Quatro Certo? Unir essa Com aquela Que eu fiz lá Do Knee sweep Sweep Knee Switch Figura Do ninja Hulk Do Hulk Já fiz o spinzinho Voltei pro posição Tá? De novo Vou fazer isso só mais uma vez Ó Ó Fui Sequência infinita Um Dois Três E Quatro Cinco Seis Sete Oito Certo? Desse daqui Ó Que que eu fiz Eu fiz aquele spinzinho Do Que a gente faz Do corkscrew Spin Ó Ó a perna já passando Sweep E ela continua Pra quê? Pra fazer Um Dois Já encaixa Aqui Aqui Girei E Olha eu voltando Certo? Criei uma transição Bem louca Antes de Talvez eu descer realmente Pra minha sequência mais original Certo? A gente pode fazer isso A gente pode brincar Tá? É Vou colocar uma sequência minha Vou fazer essa sequência Como se fosse na bota do cara E Vou colocar uma sequência original Min Não tá tampa não Não tá tampa Deixa eu ver aqui se tem a playlist E aí casa do Hip Hop Leste? E aí? Quem tá no controle? É o Jao? Forte abraço Jao Vamos lá Se liga Ó Vou unir Uh Esse som é bem louco Ó Ó Vou fazer a sequência Não acredito que caiu Caiu não Eu fiz um negocinho aqui De trocar a câmera sem querer Uh Voltou Que ótimo Caiu Vamos lá Vou fazer o que? Na minha dança Vou fazer o seguinte Vou fazer essa introdução Sem top rock mesmo Ou talvez só frente e frente E depois eu vou levantar E vou sair na minha Numa sequência mais Pessoal minha Mais original minha Tá bom? Comum na verdade Tá bom? Mas é um tipo de sequência Que eu faço bastante Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Gente, é isso Unir Entrei já na sequência Meu, o cara saiu Já entra na sequência Tal, tal, tal Já volto Top rock e tal Daí já entro numa transição Mais Minha assim Fechou? Uh Let's go Let's go Passei essa sequência Vamos para Já trabalhamos Go downs Go downs Go downs Unives all All foot works Agora o que a gente vai fazer? A gente vai trabalhar Foot work Certo? A gente já brincou Ó Cheirinho Legs work Presta atenção lá depois Rapidinho Deixa eu subir aqui Muita coisa, gente Ó Vamos lá Dando continuidade Qual que é o próximo movimento? O próximo movimento São os foot works Foot works Cadê? Ah 4 horas ainda Tá ótimo Ó Foot works Quando a gente vai trabalhar os foot works É Eu já ensinei algumas sequências Não sei se eu ensinei na aula avançada Ou na intermediente Na intermediária Não me lembro agora Tá? Mas de qualquer forma Eu vou revisar esses movimentos aqui com vocês Fechou? São 3 movimentos bem simples Tá bom? 3 variações de hook com CC Tá? Que a gente já está encerrando esse ciclo Gente Eu queria extrair o máximo desses movimentos com vocês Tá? Que a gente pudesse trabalhar isso De inúmeras formas Entendeu? Tá? Que nem essa sequência de agora Acabei de criar E super gostei Super me amarrei Bem simples Bem limpa Gostei Tá? Vou usar a minha SESC Então Não faço Não faço o professor de vocês Tá brincando, gente Vamos lá É... Além do... Vamos se lembrar Vamos lá Ó Ensinei pra vocês Um CC Certo? E ensinei o hook Tá? 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 Além desses Eu ensinei o que? Front Front Jump Um Quem me lembrou O nome Foi o Emerson E a E a E a Josie Certo? Front jump E o kick out Que é o Tá? 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 Certo? Certo? Temos todos esses movimentos Todos esses movimentos Certo? E existe a possibilidade de unir todos Fazer Front jump Hook Front jump Hook Kick out Opa Kick out Dá o joelho De novo Ó Ó Ó Front jump Hook Front jump Hook Certo? O Kick out CC Será que rola? Vamos ver Mais ou menos Mais ou menos o CC normal Certo? Mas é isso Tá? Existe a possibilidade de a gente unir eles Só que Numa Parada mais intermediária Eu acho que eu passei Esses movimentos aqui Ó Unindo Unindo O CC Como se fosse CC spin né? Como se fosse a entrada com o Zulu spin Tá? Então é CC Girei E disso Eu venho Monkeys Opa Não posso esquecer também Monkeys 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 Certo? Não posso esquecer este movimento Tá? É Mas vamos lá Então vem CC 1 Direito Monkeys Monkeys Encaixa aqui ó Eu faço um hook spin só aqui pra fora E Troquei De novo Mesmo pro meu lado ó Troquei Mesmo lá Pro outro lado Girei Ó E Certo? Nossa Tá difícil Tá? Isso é uma Variação Variação Certo? Que a gente une CC Com o hook Com o spin Tá bom? Outra possibilidade de variação que a gente tem É Esse movimento só que ele para dentro Para dentro Ó Como assim? Eu estou aqui Certo? Pode ser no hook Vamos trabalhar no hook Estou aqui no meu hook Eu Tiro o movimento Tiro a perna E ó Faço esse movimento aqui ó Um E Volto com o meu hook novamente Troquei Tá? 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 Certo? Então ó É Pum 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 Certo? Esse movimento Essa variação Outra variação que eu tenho É É Essa possibilidade aqui ó De fazer O hook Spin Para cá Girar Tô no hook Novamente Tô aqui no hook Girei Hook Girei Hook Pum Tô 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 com footworks frontais. Meu Deus do céu. É difícil. A aula de amanhã vai ser pesada, hein? Então, posso ficar variando somente aqui? Pode, cara. Pode, mano. Pode, gente. Vocês podem fazer o que vocês quiserem, tá? Então, essa é uma outra possibilidade. Além dessas, ainda eu acho que passei algumas outras possibilidades mais no chão. De tá, 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 encaixar, voltar. Você pode fazer isso. Você pode brincar. Você não tem que nem falar alguma coisa muito engraçada na live do Zeus. Não é um contrato, certo? Você pode fazer o que você quiser. Desde que não seja muito específico de uma determinada pessoa, gente, tá? Queria um movimento de vocês. Nossa, tô cansando. Vamos lá. Mas em que ponto que eu quero chegar? Vamos trabalhar o nosso footwork, somente porque esses footworks são frontais e vamos criar um dinamismo assim de como se a gente tivesse fazendo footworks de rotação, por exemplo, semelhante a um 6-step, um 3-step, 4-step, 5-step e n outros steps aí de rotação, atomic 6-step, certo? Como se fosse, só que na verdade o que a gente vai usar? A gente vai usar aquela sequência que eu chamei de sequência infinita, tá? junto, aliado, esses footworks frontais, certo? E a gente vai criar um dinamismo bem bacana nesses footworks frontais. Como assim, professor? Ó, se liga. É, eu tô aqui, eu tô trabalhando meu hook, vou te lembrar de novo. Vamos lá. Tô trabalhando meu hook skin, certo? Tanto pra cá, certo? Tô pensando. Tô matutando aqui, pensando, tá? Continuando o movimento, tá? Daí, ó, aqui ó, já levanto, troco, um, dois, girei, certo? Já tô aqui, já faço o si-si, talvez já encaixe o hook direto, o spin, troquei, faço um zulu, rotacionei, rotacionei, girei, certo? Troquei, passei, girei, tau, passei, relaxei, daqui fiz knee switch, apoiei, girei, subi, meio no top rock, certo? Desse top rock eu já venho pra cá, troquei, faço aquele knee sweep, certo? Daqui, já jogo, troco, si-si, si-si, opa, si-si, opa, troquei, tá? Direito, tá? Certo? Apoiei, tá? Certo? Então, eu brinquei com várias, vários fundamentos, tanto de hold downs, certo? De movimentos para eu descer pro meu footwork, quanto com footwork simples, tá? Footwork simples, somente de footwork frontais, laterais, laterais nem tanto, né? Mas laterais também, e... E essas rotações, esses spins do footwork, certo? Fora também que, meu, você pode... Um, 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 já troquei, levantei, troquei, direi, tá, 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 direi... Troquei, passei, joguei, subi, em forma de variar meu footwork, com qualquer tipo de movimento, seja ele go down, seja ele top rock, meu, o importante é você ir transitando nesses espaços, nesses níveis, sabe? Nesses fundamentos, beleza? Tá? Vamos brincar um pouco? Deixa eu pegar um pouco d'água, que o professor de vocês, sinceramente, está cansado, é pesado, tá? Deixa eu só pegar, deixa eu deixar um bitzinho rolando, e eu vou pegar um pouco d'água. Calma aí, gente. Ó, esse aqui parece ser bacana, hein? Eu adoro esses DJs aqui, ó. Vou deixar essa mix tape rolando. Rapidinho, deixa eu só pegar mais água Vou xingar E passar pro Calma aí, tio Você tá falando mó alto Deixa eu só pegar um pouco D'água pra gente voltar E ir pras finalizações, tá bom? Rapidão, deixa a mente Estar rolando E ir pras finalizações, tá bom? E ir pras finalizações, tá bom? E ir pras finalizações Bora aí Certo, então vamos variar um pouco Utilizando esses conceitos de go downs Junto com esses footworks frontais Eu vou tentar colocar Eu não costumo colocar esse front jump E nem o kick out Não tenho costume de colocar esses footworks Mas vou colocar aqui Uma sequência A gente vai trabalhar o CC Vai trabalhar o hook Vai trabalhar esses spins Vai trabalhar essas transições E vocês vão ver que vai ficar bem dinâmico E a gente nem utilizou um six step Ou um footwork de rotação Imagina quando você tiver já a habilidade De fazer esses movimentos com facilidade Bora lá Let's go Música 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 Yo, 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 yo What's up, everybody? This is D-Boy Frost From Italy And it's cool I wanna say a big shout-out To SoloCast Records New D-Boy Mixtape And a big shout-out To DJ Oregon The best beats in the world So for all the B-boys and D-girls Let's get ready To come at this Lançado Gente, morrendo Mas é isso Vamos lá Dando continuidade Certo? Vocês viram Front Jump CC Hook Spin Knee Sweep Knee Switch Tudo técnicas de go down Aliadas a técnicas de Footwork Certo? Querendo lembrar Como o go down Já é uma transição Para o footwork Então Você só vai Fechou? Vamos Uh Meu Deus O professor de vocês cansou Vamos continuar Agora a gente vai para Posturas Vizes E variações Certo? Uma coisa bem interessante Que eu ensinei na aula de iniciantes É a possibilidade de a gente unir Footwork Certo? O footwork A posturas de chão Certo? Como assim? Se liga Não, vamos Como assim? Por exemplo Eu estou aqui CC Certo? Desse CC Eu posso Encaixar um movimento aqui Voltar para CC Fazer um outro movimento aqui Encaixar esse movimento aqui Voltar para CC Fazer um spin Fazer esse CC Um 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 Trocar Fazer uma transição besta Certo? Depois disso Deitar Um 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 Certo? Passar Deitar Um Certo? Virar no chão Troquei o movimento Certo? Tem possibilidades De você trabalhar Todas essas posturas de chão Um exercício que eu passei na aula De terça Que eu vou pedir Que meu mundo Me disterne muito alto O movimento que eu passei na aula De De terça É esse aqui De você Brincar Com essas Posturas De chão Certo? Certo? Brinquem Brinquem com isso Porque isso vai te dar Uma outra Uma outra caminhada Um outro Um outro Flow Certo? Brinquem bastante Com essas posturas Porque elas vão te dar Caminhos que vocês ainda não exploraram Que é caminhos que os bigode Eu acho que eles não exploram Que eles acham que não pode Não pode encostar As costas No chão Não acertam Porque aí já não é mais break Sempre tem essa Nada a ver Encaixar Certo? Encaixei o movimento aqui Sei lá Troquei com o física Sei lá Esse física Evoluiu com Futebol Com Passeio Trouxe meu movimento aqui Troquei 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 Fiz o Sweep Ó Apoie Talvez eu peguei meu mão aqui Pum Fiz uma outra coisa Tum Pum Pum Direito Fiz o Figueiro de fora Certo? Troquei meu figura de fora Com o hook E o hook Para baixo E o hook Para baixo Para esse movimento Tá ligado? Ó Daqui Eu já Apoio Pum Já estou em outro movimento Certo? N possibilidades E isso depende só de vocês Firmeza? Tá? Então Trabalhe bastante Essas posturas Tá bom? Essas posturas No chão Que isso daí vai te dar uma caminhada bem louca Dentro das suas variações aí De footwork Floorwork Backrocks E etc Fechou? Uh Vamos continuar É Vamos lá Então Eu passei um pouquinho dessa vivência Dos backrocks Das posturas Deitado Agora o que a gente vai trabalhar Os freezes Mas peraí Você não passou muitos freezes aí Nesse decorrer do tempo Certo? A gente vai É Eu penso que o freeze Ele é uma evolução Ele é uma evolução Dessas posturas Deitado A gente tem que compreender Todos os pontos de apoio Do nosso corpo Até a gente conseguir Realmente encaixar um freeze Mas eu lembro muito bem Que eu ensinei Esse freeze aqui Ó Ó Certo? Que é Tô de joelho Deitei E apoiei Desse movimento Ele evolui pra cá Pra cá Pra cá Ó Aqui ó Eu tô deitado Como que eu posso fazer um freeze daqui? Eu levanto Levantei E encaixei Subi Troquei Voltei Voltei E encaixei Certo? Nesse movimento Talvez eu já tenha uma habilidade Pra deitar no chão E E trocar a postura Certo? Talvez dessa Evolução aqui Eu já faço Esse E troca pra esse Que evolua pra esse Que troca pra esse E sub movimento Tá ligado? N possibilidades De você trabalhar Seus freezes Tá? É Outra possibilidade Que a gente tem Desse Os pontos de apoio Aqui Um Sem subir o freeze Só A base do air baby Certo? Ó Apoiei Tô de base Desci Tô em outra Apoiei Passei por dentro Um Sei lá Passei minha perna Sei lá Deixa eu ver Troquei Um Certo? Troquei o movimento Então Essa transição aqui Ela é relativamente Ela é muito simples Eu tô deitado Eu deitei Aí O que eu faço? Fiz aqui Virei Eu tô com Meu peito no chão Tá? Posição inerte Eu só vou Me arrastar O suficiente Pra encaixar Minha mão aqui Depois que eu levantei Minha mão Que eu estou aqui Certo? Seis apoios Aí Eu Encosto Dobro o braço Aqui Como se fosse torto Dobrei E Tô aqui Com a cabeça no chão E os pés Um Voltei Fiz O dejoelho aqui Deitei Voltei Fiz Esse aqui Certo? Aqui Aqui Perna aberta Perna fechadinha Certo? Desse aqui Devolvi pra esse Devolvi não, né? Voltei pra esse Desse aqui Encaixei esse Desse aqui Encaixei esse Certo? Várias possibilidades De a gente Trabalhar O Freeze Com esses Back rocks Certo? Com essas formas No chão E Pensem bastante Em trabalhar Isso Levanta o quadril Passa a perna Encaixa uma forma aqui Encaixa aqui Voltou Mesma coisa Contra o outro lado Aí você virou o corpo Aí você vem Apoiou a cabeça Desceu Passou O movimento Chegou pro outro lado Passou a cabeça Desceu Passou o movimento aqui Levantou Um Trocou Dois Três Quatro Cinco Voltou pro chão Seis Agachou mais um pouco Sete Trocou Voltou Tô aqui Oito Certo? Desci oito Tô aqui no meu ali Desci Tô aqui desci Outra Dessa outra forma Nessa outra crise Disse aqui Eu posso E finalizar Certo? Lindamente Fechou? É isso Acho que é isso Certo? Brincamos bastante Lembrando Deixa eu passar Mais uma vivência Aqui Isso aqui Da mesma forma Que o movimento Levou ali pra cabeça Quando você tá Com a cabeça No chão Você Tem mais Eu vou colocar Quatro pontos De apoio Que você pode Explorar Na sua cabeça Fora O joelho O pé Certo? Cabeça Mão Joelho E pé Sabe? Exatamente isso Cabeça Mão Joelho E pé Certo? Mas eu também Tenho a possibilidade De encaixar Um cotovelo Aqui Meu cotovelo Encaixar Aqui 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 Girar Trocar Um movimento Talvez Fazer assim Certo? Então Ele informa De você trabalhar Esses movimentos Sem a necessidade De você ainda Subir O seu quadril Se você quiser Subir o seu quadril Você pode subir também Você pode fazer Aquela transição Certo? Ó Vim pra minha cabeça E Subi meu quadril Ó Tô aqui Desci Tô em outra postura Certo? Então A gente pode trabalhar Um monte de formas Um monte Um monte Um monte Tá? Depende Só da gente Fechou? Gente É isso Primeiro Vamos dar um salve Aqui Agora Igor Souza Dancer Me mencionou Depois vamos dar uma olhada Vamos lá Agora Qual que é o lance? O lance é o seguinte É Deixa eu Vamos deixar um beatzinho Rolando De background Show up Show up Deixa eu colocar na playlist dele aqui Vai ir uma Depois a outra Vamos lá Shedfinger No Dignis Caralho Nossa Certo Vamos lá Gente Obrigado pra quem assistiu Pra quem continua ainda live Pra quem deu só uma passada Pra quem compartilhou Pra quem comentou Isso conta muito pra mim Tá? Compartilhem essa live Quando eu finalizar aqui Vou compartilhar Tem uma notícia Eu tenho Bem ruim pra vocês Um amigo meu De Miriano B-boy Da cena Aí Fizou uma postagem Lá no No feed Do facebook Hoje Falando sobre ele Que é o Irma Killer É um cara É um cara muito gente fina A gente tinha Uma certa igualdade O meu grupo E o grupo dele Que a gente já rachou Várias vezes Já teve várias tretas E tal Várias diferenças E tal Pra gente resolver A gente da Cypher Só que Graças a Deus A gente não precisou Sair na mão Certo? E a gente sempre Deu uma conversa Por mais que tenha discussões E tal Essas coisas acontecem Breaking é bem isso Felizmente Mas é uma parada Pra resolver as diferenças Através da violência E às vezes Sai discussão E tal Acontece E infelizmente Esse cara Veio falecer Fiquei sabendo Essa notícia Péssima 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 Sobre o falecimento Deu uma quilo Cara Meu Super embaçado Um cara que poderia Somar muito com a gente Aqui nessa Nessa live Também Certo? Muito triste Então desejo Força aí Pra família Pros amigos E mano Porque não é fácil Não foi de covid Tá bom? Não foi de covid Na verdade Ele tinha Ele já havia me contado Porque O que que aconteceu Como eu faço parte Do hip hop No vagão Uma vez A gente voltando De um certo evento Acho que a gente Estava colocando Uma For fun For fun party Que é um evento Que não rola mais Tá? Então É uma festa Dessas de hip hop E a gente Voltando Do rolê Mesmo Ele voltou Com a gente E a gente Trocou uma ideia Tá ligado? Tipo Colocou Essas rinches Que tinha Demos Cisado E tal E fizemos Muita amizade Ele falou Da história Dele Contou Da história Do homem Nome Dele Esse nome Ermac Nada mais Era um personagem Do Mortal Kombat Que era um erro Do Era um erro De programação E era um personagem Muito louco Assim Tá ligado? Não era pra existir E acabou existindo Tá ligado? E é da hora Tá ligado? Ele contando essa história Lembra até hoje Ele era um cara Gamer Jogava pra caramba Velho Jogava muito Jogava muito mesmo Certo? Um cara Que jogava Pacass E era muito bom No Mortal Kombat É O jogo de luz Na das antigas E mano Infelizmente O mano Veio a falecer Por conta Por decorrência De uma hepatite Que evoluiu Pra um caso De Ter que fazer Transplante E tal E teve algumas Compregações cirúrgicas E ele Veio A falecer Certo? É triste Hoje O hip hop perde Uma personalidade Pelo menos No Brasil São Paulo Apesar que ele era De Belém Ele veio de Belém Pra cá E mano É triste 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 Porque Conheço o cara Miliano Miliano Tipo Mais de sete anos Agora Bastante Tem O cara Fez parte Da minha trajetória Da minha evolução Porque o Rick Ele tem muito Essa parada A sua evolução Ela não depende Somente de você Depende também Dos seus adversários De quem você Errate De quem você Tromba na cypher De quem você Pega no campeonato E é assim A todo momento A gente vai sendo testado Certo? A gente vai acumulando Essas histórias Essas trajetórias E a gente vai criando Ganhando um certo respeito Entende? E o breaking Tem isso Tá ligado? Tem essa parada De Das intrigas Das tretas E tal Mas A parada É É resolver Na dança Ainda bem Que a gente Sempre resolveu Nossas tretas Na dança Já discutimos Sim Mas nunca Saímos na mão Ainda bem Que é algo Que eu prezo Muito Que é Não precisa Não tem necessidade E a conclusão De tudo isso Uma coisa Que Além dessa parada De não sair Na mão dos outros Outra coisa Que eu prezo Bastante Nessa minha Trajetória De hip hop Nessa minha Trajetória De breaking É Não guardar Rancor Não guardar Treta Não guardar Lins dos outros Tá ligado? Tem Sempre Terminou um racha Tá pegado Um racha Vai lá Cumprimenta os caras Pergunta como Que eles estão Pergunta sobre a família Vem com que você não conheça Mesmo que você não queira Saber É É sua obrigação É sua obrigação Dentro dessa comunidade A gente tem que ser cordial Com os outros A gente tem que ser respeitoso Tá ligado? Mas mano Procure saber Porque às vezes você vai Sem interesse Nem muito De saber realmente Você vai querer que a pessoa Fala Pô Tá bem Às vezes a ideia A pessoa pega Desabafa com você Fala Pô mano Tá engraçado Passando por uma situação Assim Assim Assado Vale pra perguntar Você já vai crescer Um ponto Na consideração Nessa pessoa Nessa pessoa Tá ligado? É isso E isso Você foi meio que Sem interesse E nisso você já ajudou O cara Você ajudou de graça Porque nem interessado Você tava Tá ligado? Mano É seu dever É seu dever Trocar ideia Com os outros Da comunidade P-Hop Tá? É seu dever Compartir a informação Entendeu? Porque essa parada É livre Mano P-Hop é livre Tá? E mano Muitas das letras De rap Muitas das Muitas da nossa cultura É justamente Pegar essa parada De liberdade De expressão Liberdade Sabe? Não ter nosso povo livre Então Eu acho que é isso Mano Tá? É Queria Dedicar aí Um minuto de silêncio Aí Ao Hermat Tá? Vou fechar as paradas Aqui Vou fechar as paradas Aqui E Um minuto de silêncio Pro meu mano Hermatilho Tá? Deixa só a música aqui E até Uns três minutos Que quando ela acabar O C vai ter dado um minuto Que é isso? Ai Um minuto de silêncio Um minuto de silêncio Amém. Amém. Gente, é isso. É... Herma Killer presente, tá? Em nossos corações aí. Fechou? Como eu disse, hoje o Hip Hop em São Paulo, o Breaking em São Paulo, perdeu uma personalidade muito da alta. É isso, gente. Tamo junto. Até amanhã. Live com o Zeus sobre Threading. Peace!